A revisão ortográfica da língua portuguesa completou sete anos, desde quando se tornou obrigatória. Mas as pessoas ainda têm dificuldades para aplicar as mudanças, né? Fantoni Pesso e Felipe Luiz conversaram com um especialista e trouxeram a reportagem sobre o assunto. Tá faltando um M aí no plural e trouxeram para o equipe. Uai, não é sobre língua portuguesa? Balança a reportagem. Rinar é especialista em língua portuguesa. Ela explica que a mais recente revisão da ortografia precisa ser melhor assimilada pelos estudantes. A sociedade ainda encontra dificuldade para colocar em prática as regras da nova ortografia. Dado que nossa língua portuguesa, nós trabalhamos em sala de aula com língua e linguagem. E a língua trata-se das regras gramaticais, ortográficas. E até o momento, a sociedade ainda se depara com dificuldade de assimilação dessas habilidades. Segundo Rinar, a última revisão há sete anos faz parte de um processo iniciado há mais de um século. Essa história remota aí é em 1911, ainda quando o Brasil e Portugal discutiam ainda sobre essa unificação, dessa ortografia. Mas depois reuniram novamente em 1935, encontraram ainda dificuldade de fazer um acordo. Em 1990 é que conseguimos, então, assinar esse acordo lá em Lisboa, do Brasil, com mais Portugal e mais oito países, formando então um grupo de dez países que falam a língua portuguesa. A acentuação e ortografia de palavras do vocabulário nacional mudaram. Assentos e hífens foram abolidos em determinados casos. Palavras que nós pronunciávamos a letra U e continuamos pronunciando, não precisamos mais colocar. Naquelas em que era muda, em que U não era pronunciado, manteve-se a escrita da mesma forma. Então, essa também é uma alteração, alteração que eu acredito que foi fácil para a sociedade. Em contrapartida, nós temos aí a alteração dos assentos. Estes, sim, se tornaram mais difíceis. E também o uso do hífem, que a sociedade ainda continua cometendo erros. Por exemplo, como o prefixo pré ou o prefixo pós, pós-graduação. Eu tenho assento no O, a sociedade já colocava, manteve-se. O hífem já existia na grafia, manteve. Mas com a saída de alguns, as pessoas estão confundindo. Estão escrevendo pós-graduação sem o hífem. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o mundo tem 195 países. Os de língua portuguesa, oficialmente, apenas 10. São seis na África, dois na Ásia, um na Europa e o Brasil. E nada conta ser necessário as pessoas terem mais interesse pela escrita e leitura como forma de assimilar a recente revisão da língua portuguesa. Você precisa de usar o máximo dos sentidos que você tem para que você possa memorizar uma nova informação. Porque você tem aí no cognitivo que alimentá-lo de maneira correta, tem que despertar, usar o seu conhecimento. Mas você precisa de usar o quê? Visualizar. Você precisa de sentir, então você precisa de escrever o tato. Você precisa de escutar. Em caso de dúvidas sobre as regras de ortografia, Rinala chama atenção para o quesito fonte. É preciso atenção aos livros e sites pesquisados para saber se estão atualizados. Eu preciso estar atento o quê? A fonte que eu estou consultando. Ela foi publicada em qual ano? Ela está de acordo com a nova ortografia? Então é preciso não só ver a fonte. Ah, eu consultei um dicionário. Mas de que ano esse dicionário? Eu consultei uma gramática. Mas de que ano essa era a gramática? Em que ano ela foi publicada? Então é preciso estar atento a essa informação tão peculiar para que a sua pesquisa saia de fato de acordo com a nova ortografia. É o fato que o nosso português é difícil de ser falado, é difícil de ser lido, mesmo porque a gente quase não lê, né? E para escrever, veja que a nossa frase está aí certinha. Pessoas ainda têm... Tem um acento circunflexo aí, né? Tem dificuldade. Tem gente que escreve. Pessoas ainda têm sem o acento. O acento circunflexo ali no tem que significa que tem um plural aí para trás, né? Pessoas plural têm dificuldades. Aí, o Felipe está antenado no negócio aí, hein? Eu amo português.